Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter World e hoje nós iremos para a nossa build de arco. Como há pedidos aí no comentário do meu último vídeo de build, que foi a Charger Blade, estou trazendo aqui agora uma build de arco que é uma arma que eu tenho testado bastante ultimamente, eu estou gostando muito. Uma arma segura, uma arma que você consegue dar um dano de longe, ficando muito safe, ficando muito tranquilo enquanto você ataca, dependendo do monstro obviamente. Mas essa build aqui, ela é uma build geral, entendeu? É uma build que vai funcionar basicamente em todos os monstros que você quiser lutar. Eu vou fazer uma segunda build de arco depois, que é voltada principalmente em dar muito dano no golpe do arco que é o perfurador de dragão. Vou fazer uma build específica só para isso, mas por enquanto essa aqui é uma build geral, uma build que você já pode começar e adotando, começar e fazendo esses itens, começar a mirar nos itens que eu vou falar aqui, que provavelmente você vai curtir, você vai dar um dano bom e você vai ficar bem tranquilo, você que gosta de usar o arco e flecha. Então sem mais muita enrolação, vamos aí para o nosso vídeo. Lembrando, deixa o seu like aqui embaixo para mim, ok? É rapidinho, leva muito pouco tempo. Se inscreve lá e me siga nas redes sociais e baixe o aplicativo do canal, o link está aí na descrição. E vamos embora aí para a nossa build de arco em Monster Hunter Mundo. Ok, eu vou falar aqui logo do principal, que é, obviamente, o arco. A gente vai usar o arco dobra espiral de cera. Por que esse arco aqui? Porque esse arco, ele é um arco que vai servir para você atacar qualquer tipo de monstro, porque ele não tem nenhum elemento, ele tem elemento de gelo ali, mas não está despertado, entre aspas, esse elemento. Então ele é considerado uma arma crua, ela não tem nenhum elemento, ou seja, qualquer monstro aí não vai ter aquela diferença elemental no ataque. Isso faz ela ser muito boa, ela tem um ataque muito alto, entretanto a afinidade dela é baixa, mas ela acha que a gente nega essas afinidades aí com os itens, então ela acaba sendo ignorada. E essa droga espacial de cera aí faz ela ser muito boa. Entretanto, eu não vou deixar de mencionar aqui alguns outros arcos, por que? Você pode usar as armaduras que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas você pode trocar o arco se você quiser, dependendo do monstro, se você quiser matar mais rápido, dar mais dano, sei lá, está passando alguma dificuldade de matar o monstro, você troca o arco de um elemento forte contra determinado monstro. Ou seja, você pode conseguir fazer arcos situacionais se você tiver paciência de farmar os arcos, né? Por exemplo, a gente tem aqui a Flecálida de Légia, ela é muito boa, por exemplo, para dar dano de gelo, ou seja, você vai matar um Diabolos, por exemplo, que é fraco contra gelo, você usa essa arma aí que ela vai dar um dano muito melhor, né? Que a dobra espiral de cera, por exemplo. Se você quiser dar dano de fogo em monstros que são fracos contra fogo, eu recomendo, por exemplo, que o arco de Anja, você pode usar essa mesma armadura, vai negar a afinidade negativa dela, e vai dar um dano alto de fogo além de ataque. Então, você pode usar esses arcos aí, procurando o arco que você deseja, né? Que é situacional, e assim você consegue dar muito mais dano no monstro. Mas, eu estou colocando dobra espiral de cera porque é um arco geral, um arco que você vai conseguir fazer tudo de uma forma média, entendeu? De uma forma ok. E a armadura aqui que nós vamos usar é essa aí que você está vendo, o tapa-olho do Dragão Rei, que ele é muito bom, gosto muito desse item aí, eu, inclusive, trouxe no último build, né? Ela dá uma exploração de fraqueza no nível 2, e a exploração de fraqueza faz você dar 30% a mais de afinidade quando você atinge ataques fracos, pontos fracos de monstros, né? Quando sobe aquele dano laranja no monstro. Ou seja, isso aqui é muito bom. Aqui está nível 3 para mim porque eu vou falar dos adornos mais para frente, ok? O adorno que você... é recomendado você colocar, ok? Então, o tapa-olho do Dragão Rei aí nos dá a exploração de fraqueza nível 2. Seguindo, a gente tem a armadura de anja alfa. Ela dá maratonista e reforço de munição especial para você. Fora isso, ela dá vontade de anja, né? Porque temos dois itens de anja aqui. Reduz temporariamente o consumo de vigor quando a vida está com 40% menos. Não é um efeito muito bom, mas é um efeito interessante, né? Arco precisa muito de vigor. É muito interessante ter vigor, né? A gente tem maratonista que reduz o consumo contínuo de vigor quando você está correndo, por exemplo. Ou carregando a flecha. É mais ou menos interessante. E o bom dessa armadura de anja aqui é o reforço de munição especial no nível 1. Que aumenta aí, né? O poder de disparos do perfurador de dragão. E munições especiais que eu uso, né? Que eu uso o revestimento aí de poder quando eu posso. Na verdade, sempre, né? O revestimento de poder eu acho que é o melhor para usar com essa build. Ok? Então a gente tem aí o reforço de munição especial e o maratonista. Usando abraços de anjo. Que a gente tem mais um reforço de munição especial. Que vai combar e vai virar um reforço de munição especial nível 2. O cinturão de nerguigante. Eu usei ele porque ele dá um reforço de ataque. Então é bom a gente ter um pouco mais de ataque. E grevras aí do Diablo Negros. Que aumenta no nível 1 o único dano, né? Disparos normais com o arco. Quando você está atirando normalmente com o arco sem nenhum revestimento. Ele dá esse disparo normal. Muito bom também. E muito interessante. Ok? A armadura aqui de anja. Eu gostei de usar ela. Porque ela já comba o reforço de munição especial. Mas você pode usar inclusive a armadura do Teostra. Que te dá um bônus bom também. Mas eu particularmente prefiro a armadura de anja. E a gente tem aqui uma coisa muito importante. Que é o amuleto da boa forma. Que te dá a constituição. Três níveis de constituição. E a constituição ela reduz o consumo de vigor. Para ações que drenam continuamente o vigor. Ou seja, o arco quando você está carregando o arco. Quando você está dando aquele desce para o lado para atirar. Ele reduz muito esse consumo de vigor. Então você consegue atirar mais vezes. Você é muito dependente do vigor com o arco. Então conforme você tem as reduções de vigor. Isso vai vir a calhar muito bem. Então a constituição. Aí a vontade do anja também. Que a gente tem que reduz o consumo de vigor. Maratonista entre outras coisas. Então isso faz. Isso é bem interessante aqui. Para essa build. Ok? E a gente tem aqui né. Todos os status aqui. A direita. Reforço de ataque. Exploração de fraqueza. Constituição. Reforço de munição. Ataque de água e gelo. Já vou explicar. Disparos normais. Fortificar. Maratonista. E reforço não elemental. Então essa daí. É a nossa armadura. E a nossa arma. E agora vamos falar aqui né. Dos engastes. Que a gente coloca. Nessa armadura aqui. E os engastes. Eles na verdade. Não estão 100% completos. Porque ainda mais. Eu estou no nível de caçador aqui. 49. E eu ainda não consegui farmar. Todas as joias que eu preciso. Então joia é uma coisa rara. E você vai formar bem. Mais para frente do game. Mas eu já vou falar as joias aqui. Que são interessantes. Você colocar. As joias que eu estou usando. No momento. É porque está faltando. Eu estou usando aqui. A joia atenuadora. Essa aqui vai ser fixa para você. Ela vai aumentar a sua exploração de fraqueza. Que vai ficar no nível 3. Com a armadura. Joia de ataque. E joia sem elemento. Se você estiver usando. O arco que eu te falei. Porque ele não tem elemento. Então essa joia sem elemento. Aumenta o ataque base. Para armas que não tem elemento. Então. A nossa arma aí. Dobra espiral. Vai ser boa com essa joia. Ok. Mas o que a gente vai colocar aqui. No caso. Eu estou usando itens situacionais. Por enquanto. Como eu não tenho as joias que eu preciso. Então por exemplo. Eu uso aqui a joia da GA. Da riacha. Eu uso. O ataque que eu vou lutar contra o monstro. Se o monstro é fraco contra gelo. Eu coloco joias aqui. Que vão me beneficiar. Nos monstros fracos contra gelo. Água ou fogo. Aí vai mudar né. Mas. Aí se você já tiver. Todas as joias. Ou as joias. Que eu vou falar aqui. Você pode trocar. Aqui no caso. A gente pode colocar. As joias do expert. Quantas joias você quiser. A joia do expert. Ela dá. Mais afinidade né. Ela dá. Eu acho que é o critical. Olho crítico. Se eu não me engano. Que aumenta a afinidade. Então. Quantas mais joias do expert. Você conseguir colocar. É melhor. O seu foco. Basicamente. Estão nessas joias. Ela é a melhor. Para você colocar. Você pode também. Trocar. Se você quiser. A joia da fortitude né. A fortitude. Quando você morre no combate. Ela aumenta o ataque 10%. E isso acumula até duas vezes. Então você pode aumentar 20% do seu ataque. Se você tiver uma joia do expert. Ou uma joia do ataque. Eu acho que é até mais interessante. Você substituir essa joia da fortitude aí. Eu acho que vai valer a pena para você. Mas aí fica a seu critério. E aqui joia sem elemento né. Você pode. Colocar outra joia aí. Que venha. Te dar algum dano. Interessante. Ou que aumente o seu dano. Contra determinado. Tipo. De monstro né. Se você não tiver. Usando a arma que eu estou falando. Se você estiver usando a arma que eu estou falando. Continua. Com essa joia sem elemento. Que ele é muito bom. Então essas aqui são as joias. Basicamente você vai trocar pela joia. Que te dá mais afinidade né. Que vai te dar mais dano. É bem melhor. Ou uma joia de ataque. Mas no caso eu estou usando umas joias situacionais. Porque eu não tenho todas as joias completas. Mas. É isso aí por enquanto. E. Essa build está funcionando bem para mim. Eu estou gostando bastante. Só está difícil matar aquele Kirin né. Difícil ele te dar hit kill. Mas. Estamos aí no caminho. Estamos indo. E essa daí é a minha build. Deixa aqui nos comentários. Se você usa uma build que você gosta mais. Para poder compartilhar com a galera. E em breve vou trazer aí. Outra build que é forcada no perfurador dragão. Que dá um dano muito bom por sinal. Mas ela tem as suas desvantagens. Mas isso aí fica para o próximo vídeo ok. Deixa seu like aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de comentar aqui. É nóis. Se inscreve aí. Até o próximo vídeo. E tchau.